Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Gente, hoje é dia de mão na massa com a Grazi, né? Então a gente vai ter uma convidada aqui que vai realizar o procedimento, né? E com isso eu vou ajudar ela a tirar as dúvidas, né? As dificuldades que ela tem, ela já é uma aluna do curso, né? E é isso aí, tá bom? Então, não reparem que a minha internet hoje tá daquele jeito, tá? Então, é isso. Beleza, gente? Então, eu vou só esperar ela entrar aqui, pra eu poder convidar ela. Cecília, assim que você entrar, você pode dar um oi, tá? Um beijo pro Venezuela, mano. Gente, então, o mão na massa, eu convido as alunas, né? Porque as vezes tem alunas que tem dificuldades, né? E eu preciso tirar essas dificuldades que elas têm e nada melhor do que fazer, eu olhando ela, realizar o procedimento e ver onde ela tá errando. E pra isso, tem que ser aqui no Instagram, né? Porque ali no Instagram tem como eu convidar ela pra live e ela conseguir realizar o procedimento ali. Então, eu já aproveito pra fazer aqui. Poderia fazer um Instagram fechado, né? Mas aí eu já faço aqui pra vocês acompanharem, entendeu? Obrigada, gente. Obrigada. Será que ela já entrou aqui, gente? Gente, é Cecília, o nome dela, tá? Deixa eu ver se ela já está aqui. Deixa eu colocar o nome dela aqui. Não, não tá ainda, não. Venda das brocas, né, gente? Eu acredito que semana que vem a gente começa a fazer o pré-venda, tá? O pré-venda vai ser só pras alunas, inicialmente. Por quê? Porque essa é a primeira remessa, né, que vem. Então, a gente vai disponibilizar primeiro pras alunas, tá? Oi, Jeane. Pode falar pra ela, que eu tô ao vivo. Já, avisei, já. Tá. A Cecília tá aqui. Deixa eu achar ela aqui, então, gente. Olha, gente. Não tá aparecendo ela aqui pra mim, não. Cecília, dá um oi aí pra gente. Pra gente poder, pra gente poder te achar. Porque eu pesquisando aqui, eu não tô conseguindo achar o seu Instagram, não. Opa, parece que eu ouviu alguma coisa aqui. Achei. Tô aqui. Já tô aguardando ela entrar. Achei. 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 Vou tentar de novo. Oi. Tudo bem? Tudo bem, Grazi? E aí? Tá preparada? Um pouco nervosa, mas vamos lá. Fica tranquila. E aí? Fala pra mim quais são as suas dificuldades. Então, eu tenho bastante dificuldade, até vou tirar aqui, vou te mostrar o que eu fiz em mim, tá? Eu tenho bastante dificuldade na curvatura, porque na hora que eu tô curvando, parece que ela curvou bem. Só que depois quando lixa, parece que ela abre um pouco. Tá. Aí ela não fica tão curvada. E quando eu tô curvando aqui também, assim, quando eu boto a pinça, eu vejo que... Ela fica bem curvadinha, mas aí depois, com o tempo, ela vai abrindo um pouco e eu continuo curvando, né? Mesmo quando eu tô botando mais quantidade de gel e coisa, eu continuo curvando. Só que igual, ela não fica tão curvada. Ou ela vai abrindo, assim, a medida dos dias. Ela fica... Bom, na verdade, bom, olhando a sua unha, né? Eu acho que a curvatura tá boa, não tá ruim. A curvatura tá legal. O que tá acontecendo aí é que ela tá grossa. A espessura dela tá grossa. E eu vi uma unha... Acho que a Alessandra me mandou uma unha sua. Que eu vi que... O que que acontece? Parece que você usa muito produto, né? Aí depois, a lateral fica mais arredondada. Coisa que ela deveria ficar reta. E a espessura da unha fica grossa. Então, a curvatura, ela não fica tão... Tá entendendo? Então, se a gente pegar essa unha e fazer essa unha ficar fininha, essa curvatura, ela vai acentuar. Ela vai ficar, sabe? Com uma curvatura mais acentuada. Entendeu? É, isso também. Uma dúvida minha que eu até botei ali pra Érica. Que a quantidade de produto, a altura do ponto de tensão. Porque depois que a Alessandra me comentou que ainda tava bem grossa e tal, ela me deu esse toque. Eu até fiz, assim, e ela deu uma afinada. Assim, na espessura. Mas ainda assim, eu ainda acho... Eu acho que eu não acertei a quantidade de produto. Tá. Beleza. Tá dando eco meu pra você ou não, né? Não. Tá. Gente, tá tudo ok? Tá dando eco pra vocês? O pessoal tá falando que tá dando eco. Tá dando eco no meu? Talvez seja por causa do meu telefone. Agora tá dando? Melhorou, gente? E agora? Melhorou o eco, gente? O seu tá dando eco ainda. A porta tá fechada? A porta tá fechada. Tenta abrir um pouco a porta. Deixa eu ver. Vou tentar abrir aqui também? Gente, tô na live, hein? Abri a porta aqui. O povo da empresa é tudo bom. Melhorou, gente? Tá tudo certo agora? Minha porta tá aberta agora. É, minha porta também. A minha janela tá aberta. Tá tudo aberto aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é de modo que eu tô deixando no celular. Agora. Melhorou, gente? Tudo bem, então? Posso começar, então? Tá dando eco? Tá dando eco, né? Eu acho que eu vou botar o fone, então. Vou virar o meu celular assim. Vou virar o meu celular assim, talvez. Então, bota o fone. Eu vou conectar o fone. O pessoal tá falando que acha que melhorou. Pois é. Acho que era o meu celular, então. Deixa eu ver se ele tava... Tenta falar. Bora. Tá melhorando? Agora sua voz tá bem longe. Tá longe. E agora? Bora. Conseguiu? Pra mim não tá dando eco. Ele falou. Melhorou. A voz tá bem longe. Tá dando pra vocês ouvirem, gente? Normal? Pra mim a voz dela tá bem longe. Se quiser aumentar um pouquinho... Ó, o pessoal tá falando. Com o fone ficou pior. Melhor sem o fone. Pode tirar o fone, então. Porque tinha melhorado. O pessoal falou que tava tranquilo. Tá, então, de repente, se eu baixar o volume... Beleza. Tá, e agora? Tá bom, gente? Beleza? Beleza? Beleza, gente. Então, bora começar, então, tá? Deixa eu desativar os comentários, então, pra gente poder iniciar. Cecília, então, você já deixou tudo preparado, né? Os materiais, a fibra, tudo preparado? Tudo. Pode iniciar, então, tá? Na preparação, no início, né? Da aplicação da fibra, você tem dificuldade? Não, né? Mais ou menos. Eu não tenho dificuldade de colocar a fibra em tudo, mas, assim, eu vejo que, às vezes, ela fica aqui nessa parte, aqui na unha mesmo, ela fica transparente, mas, à medida que tu lixa depois com a quantidade do gel, ela dá o espelhado. Espelhado? Você fala? É. Ela fica aparecendo? É, fica, tipo, assim. Tá, entendi. Então, significa que ou tinha muita fibra ou você não conseguiu deixar ela totalmente transparente. Tá? Ela precisa ficar bem transparente. Então, ó, tá tendo dificuldade de deixar ela transparente? Tira um pouco de fibra. Por quê? Eu sempre falo com vocês, a fibra são vários fiozinhos, né? Então, quando você coloca muita quantidade de fibra, ela tá assim, ó. Então, ó, você coloca ela em cima da unha. Ela precisa, conforme você vai fazendo ela ficar transparente, vai abrindo ela de uma lateral a outra, ela precisa fazer isso aqui, ó, pra ficar toda transparente. Senão, o que que vai acontecer? A parte de cima, você vai conseguir deixar transparente, mas a parte de baixo não vai ficar, ela vai ficar seca, entendeu? Dá bolha, dá um monte de zica, né? Então, sabe? Viu que tem muita fibra, tira pouco. Tá. Então, bora iniciar, então. Eu não sei se... Será que... Vou aguentar aqui pra conseguir, eu acho, enxergar. Tá. Não, tem uma coisinha aqui. Mas é que fica ruim, eu acho, ó, pra eles enxergar assim. Mas é que eu vou ter que fazer as duas mãos, né? Vamos fazer uma só. Eu tô aqui, assim. Cici, assim não dá pra me ver. Eu preciso que o celular fique em cima, assim, ó. É. Eu quero. Muitíssimo, obrigada. Bom, ela tirou a cutícula já, na verdade. Ela já tá sem cutícula, então não precisa fazer o afastamento. Então, pode só afastar, então. Outra coisa, não tô conseguindo ver, tá? Tá? Ou não? Não tô conseguindo ver. Beleza. E assim, vai cansar o teu braço. Não tem braço pra prender. Pra prender assim, não. Pra baixo, assim, não. Começa assim. E assim, consegue? Se você sobe um pouquinho a mão dela, pra poder aparecer na câmera. Vocês têm algum outro celular aí? Tem. Então, tenta entrar na live do outro celular, pra você acompanhar. Porque você vai ver se a unha tá aparecendo, se não tá. Entendeu? Quando eu precisar falar com você, você vai conseguir me ver. Porque se eu fizer algum gesto pra você, você vai conseguir me ver. Só baixa o som dele e deixa mais ou menos no mundo. No Instagram, Graziele Matos. Com dois L's. Assim, tu consegue enxergar as mãos? Nessa posição? Por que que acontece? Olha só, a mão tá aqui e o celular tá aqui, de lado. Eu preciso que o celular fique aqui, ó. Entendeu? Assim. Isso aí, ótimo. Essa aqui. Essa aqui. Tá. Eu tive que segurar com uma mão, então. Você pode tirar o olho pra cá. E aí, deixa eu ver. Tá. Tá. Ó, pode afastar só o dedo que você vai usar, tá? Assim? Você vai usar o dedinho? Assim, tu diz? Cecília. É o dedinho que você vai fazer? Não. Ah, é um só. Eu vou fazer esse aqui. Isso. Eu não queria mais lá. Isso. Isso aí. Isso aí. Eu sempre me confundo. Primeiro, então, eu faço a lixadinha aquela aqui por cima e depois eu boto o Cleanse. Não, olha só. O Cleanse, né? O Sunny. Pra que a gente usa ele? A gente usa ele pra higienizar. O quê? Por exemplo, quando você vai tomar uma vacina, o que a enfermeira faz? Ela higieniza. Ela higieniza aquela área que ela vai aplicar a injeção, correu? É a mesma coisa. Então, antes da gente fazer qualquer procedimento, a gente faz essa higienização, a gente faz essa antissepsia, né? Pra depois começar o procedimento. Então, eu quero tirar a bactéria, eu quero limpar toda essa área que eu vou trabalhar nela. Então, antes de eu afastar a contícola, antes de eu retirar o excesso, qualquer coisa, eu vou fazer isso primeiro. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, gente. Não vai estar apontando pra mim, é quando eu tô me vendo. Ela tá aqui. Não. Deixa eu pegar aqui. 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 Se eu faço um, dá cútil Isso, tira bem o pó primeiro, tá? Pra que você não leve pó pra dentro do seu produto Escovinha, você não tem escovinha? Eu tenho uma, só que a minha filha pegou E agora nesse momento eu não tô achando ela Beleza 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 Seu gel base da Voli Você faz a fibra ficar transparente? Você fixa a fibra com gel base ou com gel Gel construtor mesmo Eu antes estava fazendo com o gel base Mas aí depois eu comecei a usar o hard Para ajudar na curvatura Pode fazer a fixação com gel base mesmo, tá? Posso fazer com gel base mesmo? Pode A fixação sim, a pré-curvatura que não Está desligada E aí 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 Você não abriu a fibra? Abri É que agora eu botei ela toda Ladinho, uma lado a lado Aqui numa tampinha Que eu já deixei ela toda recortada Oi? Pode continuar Pode continuar E aí 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 Beleza E aí E aí Beleza Beleza Em cima dela Em cima da unha Tá bem transparente Você vê que tá bem Bem transparentezinha Eu vejo bem transparente Tá Então beleza Até tirei um pouquinho ali Porque eu vi que poderia ser um excesso Aquele que espelha Tá ok Beleza Lateral tá toda coberta De uma lateral até na outra Não tem nem um pedaço de unha Lateral sobrando Deu Beleza Tchau 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 Bom Eu queria Eu uso bastante o O Role O Pink Hard Mas eu quero usar Aprender a usar melhor Esse O T3 Fiber Não sei se dá pra ver Tá Também Você já usou ele alguma vez? Eu usei a última vez que eu fiz E nessa unha que eu fiz em mim Beleza Quanto tempo você coloca pra curvar? Pois é, isso que eu tô aprendendo Com ele, eu vi que o bom Era cinco segundos E quando você tira com cinco segundos, como é que a unha tá? Ela já tá mais durinha Mas ainda tá maleável Tá, então é isso mesmo Mantenha em cinco segundos E você volta pra cabine por quanto tempo? Aí depois que eu curvei Eu boto os 60 segundos Com a presilha, né? Com a presilha É fresco Que eu vi na indicação do fabricante, né? Beleza 20 segundos E aí E aí E aí Muito obrigada. Muito obrigada. Cecília, quando você tá movimentando a fibra de um lado pro outro, o que você sente? Você sente que tá difícil de trabalhar com ela? Que ela tá muito firme? Ou ela tá bem maleávelzinha? Eu sinto que ela tá maleável. Tá, beleza. Quando você sentir que tá difícil de mexer ela, significa que tem pouco produto, tá? Então, pega mais um pouquinho e leva lá novamente, tá? Olha aqui, ó. Tá bem branquinho. Beleza. Já prepara a presilha, né? Ó, antes de levar na cabine, tanto o buraquinho que ainda tá aí. Eu vou pegar a presilha. Antes de levar na cabine, tanto o buraco. Fechar o braço. Olha. Beleza. Tá ótimo. Pode colocar presilha. Não tem presilha? Tem. Pode colocar presilha, pra você aprender a trabalhar com presilha. Não tem que ser rápido. Isso aí. Pode colocar só na ponta. Porque a unha dele é larguinha. Isso. Isso aí. Fechou demais? Dá uma olhada. Fechou. Amassou demais. É. Tá fechando demais, pra presilha. Ó, já fechou. Ótimo. Beleza. Como já fechou, agora você pode voltar e colocar daquele jeitinho que você ia colocar. Ok. Pode ir lá, então. 60. Gente, olha só. Coloquei a minha presilha. Eu vi que ela fechou. Nesse tempo que eu coloquei a presilha e que ela já fechou, ela já tá fixa ali a curvatura. Então, eu posso vir colocar a presilha de uma outra forma e levar na cabine. Porque eu já consegui fazer a curvatura ali naquele momento, tá? Ok. 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 Então, se eu colocar ali, curvei ela. No caso dessa minha amiga, que é a Grazi também, no caso da Grazi, ela também, ela já tem a unha mais curvadinha, mais larguinha. Agora, se for uma unha mais aberta, aí eu curvo ela na hora de curvar com a pinça. Aí, onde é que eu coloco a pinça? Eu pego bem na unha ali. E aí, quantos segundos eu seguro com a pinça? Pode tirar. A pinça? Isso. 5 segundos. É muito rápido. 3 segundos, 5 segundos. Eu vou colocar 5 segundos, mas é muito rápido. Ela curva bem rapidinho, né? Ok. Bom, o ponto de atenção, isso também é uma dúvida minha. Qual que é o melhor gel pra eu usar? Eu tenho, eu uso muito, eu tenho o cover, que eu gostei muito, assim, da cor e tudo. Eu tenho o Pink Hard, eu tenho o SP3 e eu tenho o alto nivelante normal. Então, olha só. Qual que a sua cliente não sente tanta dor? Eu sei que o Pink Hard, eu tenho clientes que não se importam com a sensação. E tenho clientes que se importam um pouco mais. Tá. Bom, as minhas clientes não gostam de sentir dor, né gente? Eu também não gosto, particularmente. Não, não é dor. Assim, a sensação, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é biomédica. E ela já tá acostumada com os procedimentos. Então, quando ela faz comigo, eu uso o Pink Hard e ela não se incomoda com aquela sensação, assim, porque eu levo e tiro da cabine algumas vezes. Pouco, né? Ela sente pouco, né? Ela sente pouco. É isso? Isso. Tá. Porque tem clientes, quando a cliente sente muito, gente, não é legal. Por quê? Porque pode acontecer onicólise também, que é o descolamento de placa, né? Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Bom, eu falo que, tipo assim, não existe um gel, tipo assim, por exemplo, ah, qual que é melhor, né? Claro, eu tenho que pensar o seguinte, na cor, na consistência que eu gosto de trabalhar e no conforto do meu cliente também. Por exemplo, vai ter cliente que, às vezes, eu quero usar, por exemplo, o nude. Mas, vamos supor que essa cliente, particularmente, né? Ela sente dor, você já sabe que ela vai sentir dor. A unha dela é muito fininha e eu vou evitar usar ele nela, porque eu sei que ela vai sentir, tá entendendo? Então, assim, depende, tá? Então, é um gel que você pode ficar à vontade pra poder escolher. Qual que você quer usar? Então, eu acredito que eu vou usar hoje, eu vou usar o cover. Beleza. Até porque ele é mais consistentezinho e aí, contigo, eu consigo ir nivelando ele direitinho. É um gel que eu comprei. Ótimo. E aí Já. Olha, essa quantidade aqui De produto Legal, acho que é o suficiente Outra coisa, esse pincel que você tá é o quadrado É o flat Você não tem o pincel lindo de gato? Eu tenho esse aqui Eu acho que vai te facilitar muito Pode ser? Pode ser? Pode Que barulho é essa? Abençoado Ó Primeira coisa Vou movimentar ele mais leve Sabe? Deixa ele Faz aquela bolinha Deixa ele aí Aí sim, você vai lá na área da cutícula E vai primeiramente trabalhar a área da cutícula Não leva Não faz isso aqui com produto pra área da cutícula não Seu pincel não tá sujinho de gel? Tá Então esse sujinho de gel é que você trabalha a área da cutícula Pra ficar bem niveladinho Isso, pincelzinho mais em pé É isso aí Valeu Não tem algo que eu vou fazer Não tem algo que eu vou fazer Não tem algo que eu vou fazer Cecília, pode descer com esse produto todo que tá aí, tá? Tá Uma lateral até a outra Isso aí Aí você vai lá na outra lateral Volta na lateral de cá Vai na outra lateral Volta Ó, já começou a encostar aí nas laterais Eu não preciso levar o gel até o final da lateral Eu não preciso chegar até ela no finalzinho Olha lateralmente, Cecília Como é que tá essa unha lateralmente? Você acha que tem muito produto aí na parte de cima? Você acha que pode descer mais um pouco desse produto? Não, acho que pode descer mais ainda Então pode descer Tá bem, bem aglomerado ainda Esse gel é qual que é? É o cover da Volia Ah, tá É o... É aquele mais durinho, né? É Tá Você tem dificuldade de trabalhar com mais molinho? Não, na verdade não É que eu vi que Umas avaliações dele É que ele é bom Não é que economiza o produto Mas é que pouca quantidade dele Como eu tava usando muito a quantidade do mais molinho E ele começava Ficava bem grosso Eu quis experimentar esse Mas eu vou te falar que, olha Geralmente o pessoal tem mais dificuldade Em trabalhar com gel Que é mais duro Do que um gel que é mais mordo Porque se você olhar A lateral da unha Você vai ver que ela tá cheia de buraquinho Tá toda assim, ó Sim Exatamente Então ou você tem que conseguir nivelar tudo isso Esses buraquinhos que ficam Ou Quando você for dar o acabamento Você vai ter que lixar Até igualar onde estão os buracos E com isso pode ser que O buraco esteja muito fundo E você acaba tirando muito o produto E deixa essa unha fina, tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado Na hora de trabalhar com gel nulo A gente tem que nivelar bem ele Pra não ficar muito ondulado Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Cecília Oi Eu acho melhor você fazer com mais molinho E depois você vai treinando Trabalhar com esse daí Porque esse daí vai Vai precisar da sua dedicação, tá? De você pegar ele uma hora No seu dedo, de repente Colocar e conseguir Ter o controle dele Tá? Pra tentar deixar ele o mais Nivelado possível, né? Deixar ele mais certinho Por exemplo, se você olhar exatamente aí Onde você tá colocando o produto Do ladinho tá faltando o produto Sim Aqui Ele requer mais controle Ele requer, sabe? Apesar dele não escorrer Tá, gente? Muita gente acha, né? Que às vezes é melhor você trabalhar Com gel muito consistente Do que trabalhar com gel mais molinho Só que entenda uma coisa, gel molinho ele escorre Mas com isso ele te ajuda Né? O gel Que é bem consistente O que que acontece? Onde você deixa ele, ele fica Portanto, aonde você passa o pincel Fica Então você tem que ter mais controle De trabalhar com ele A mão tem que ser mais leve Pra trabalhar com ele Pra que fique totalmente nivelado E não fique Isso aqui Porque se ficar com ondulações Na hora do lixamento Você vai ter que igualar tudo E se você colocou pouco produto Ou se o buraco tá Tá Mais fundo Você vai ter que nivelar Até chegar naquele buraco mais fundo E com isso você acaba tirando o produto E, né? Acaba deixando essa estrutura Incorreta Tá? Tá, eu vou tirar ele então Pode tirar Aí agora que eu tirei Eu preciso refazer o passo a passo Aquele? Não Você precisa passar lixo aí Pra poder dar uma porosidade aí Vamos colocar assim Porque senão o gel vai descolar Pronto Pronto Bem-vindo Chega a coisa Então eu vou usar o T3 Friday mesmo Quanto tempo de polimerização é ele? De 60 a 120 Tá Então eu vou usar o T3 Friday mesmo E agora eu vou usar o T3 Friday mesmo E agora eu vou usar o T3 Friday mesmo E agora eu vou usar o T3 Friday mesmo E agora eu vou usar o T3 Friday mesmo E agora eu vou usar o T3 Friday mesmo Mais devagar, tenta movimentar com delicadeza os produtos. Primeiramente a área da cutícula. Primeiramente a área da cutícula. Primeiramente a lateral de cá já começou a escorrer, tem que vir na lateral de cá, já desce com ela. Agora já vai para a lateral de lá. Olha lateralmente para ver se precisa descer mais o gel, você vai ter que pegar mais. E aí Não me preocupe, senhoras e senhores. O Ceci, vira o dedo dela um pouquinho pra baixo. O que que acontece, gente? Olha só. O gelo, ele vai fazendo isso aqui. Ele vai achatando, tá? Então, quando você vê que ele achatou, é hora de virar o dedo um pouco pra baixo, ó. E tentar arrumar aqui embaixo. Por quê? Porque se ele achatar, vai ficar difícil de curvar. Vai ficar difícil de arrumar. Vai ficar difícil de dar acabamento. Então, pode virar o dedo dela e tentar nivelar ele embaixo. Mas aqui ainda não pegou bem na boca. Não tem problema não. Pode virar. Pode virar. Senão ele vai escorrer e vai encostar na pele. Ó, deixa ele bem retinho o dedo. Bem retinho primeiro. E depois que ele dá uma descida, aí você vira e continua. E aí você vai ver. Lateralmente, como é que tá? Olha, agora aqui pra mim, nivelou ele. Tá, nivelou. Vira um pouquinho o dedo, deixa um pouquinho virado, só pra ele não achatar, porque o gel desse tamanho ele é bem molinho. Então, se ficar achatado, depois você não consegue fazer a unha ficar redondinha. Então, vira um pouquinho, deixa um pouquinho, desvira, dá uma leve movimentada no dedo e leva pra cabinho. 30 segundos. Gente, não é possível que ela não tá sentindo nada, porque eu urco com esse gel. Caraca. Beleza, curva. Entra mais com a pinça. A pinça precisa pegar na unha toda. De uma lateral até a outra. Olha só. Pinça, gente. Eu coloco a pinça aqui, ó. Tá? Ó. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou curvar só a ponta. Eu não vou curvar o leito, tá? Beleza. Ficou curvadinha? Ficou. Beleza. Espresilha. E cabine por 120. Ficou curriente. Ficou currinho. Béleza. Ficou currinho. Ficou currinho. Ficou currinho. Ficou currinho. Ficou currinho. O negócio da pinça ali que tu mostrou Então ela tem que ficar mais em cima Isso, ela tem que ficar assim, ó Retinha, tá vendo? Ó, e outra coisa, ó Eu deixo um pedacinho de unha aparecendo Tá vendo? Eu não pego aqui não, ó Porque aqui machuca o dedo dela Aqui em cima, aqui, ó Tá? E na hora de você apertar Ela vai sentir dor Então a cliente, ela não pode sentir dor Porque quando ela sente dor Pode acontecer o nipose, né? Que é aquele descolamento de placa Que você tá machucando a unha Tá apertando demais, tá machucando a unha dela Você tá falando que tá errado ainda Então a pinça, ela precisa ficar aqui Parecendo, ó, lateralzinha da unha E precisa estar retinha Ela não pode ficar caída assim, ó Senão eu tô curvando só a ponta Né? Então aquelas clientes que tem a unha larga O que que vai acontecer? Vai ficar a unha larga e a ponta fechando Tá? Quanto tempo já ficou? Agora faltam os últimos 10 segundos Tá Pronto Beleza Aí agora é Ela ficou bem mais Oi? Não, agora que eu tava vendo Que realmente ficou bem mais fininho Ficou mais niveladinho Tá vendo? A quantidade certa de produto Beleza Olha como é que ela já ficou mais simétrica Aqui você postou lá no grupo Eu vi que Antes de dar o acabamento Ela já tava grosseira Entende? Então é mais difícil de você dar o acabamento Você vai ter mais dificuldade na hora da simetria Vai ter mais dificuldade na hora de afinar a ponta Tudo é mais difícil Então o controle de produto é um passo fundamental Beleza Então a gente começa Pela ponta Tá? Lembrando que a ponta A lixa precisa estar Ó Reta Ou levemente inclinada Tá? Ela não pode fazer isso aqui Essa parte Ó Coloridinha da lixa Você tem que olhar pra ela E ela tá sempre em pézinho E ela tá sempre em pé Ponta Aí tira Tira a agulha Caimento lateral Muito cuidado Com o caimento lateral Tá? Eu não posso vir aqui Fazer isso aqui No caimento Não Sempre ó Primeiramente o caimento Ó Tá? Ó Por baixo Cecília Cecília Por baixo Por baixo Ó Eu não posso pegar a mão da minha cliente aqui Ó E fazer Isso aqui ó Eu preciso virar Eu preciso olhar O que eu tô fazendo Sabe? Preciso olhar Analisar Bom O que tá caído? Opa Tá caído Eu preciso tirar esse caimento Que tá aí Essa parte que fica caída Da ponta Olha pra mim Olha a lixa Como é que tá É assim que eu tiro o caimento E não assim Assim eu tiro o caimento Porque eu vou lixar só a ponta Que tá caída Tá? Aí Grazi Mas tem um negocinho aqui Aí sim Depois que eu tirar o caimento A minha ponta já tá retinha Aí eu posso ir lá ó E subir Bem de levinho A outra parte Que ficar difícil De eu subir Eu vou descer ó Bem de levinho Vira o dedo dela Pra você ver O que você tá fazendo Isso Ó Aí você vai encaixar A lixa De forma que você Isso De forma que você Consiga ó Isso aí Outra coisa Cecília Você tem lixinha reta Assim não? Então Grazi Eu comprei Eu comprei Uma lotezinha Do Mercado Livre Com 20 Não Essas estão bem usadas Na verdade E aí Hoje eu estou correndo Pra comprar Porque tá pra chegar Minha encomenda atrasou Entendi E aí A minha cidade Tá bem difícil de achar Ela sempre tá em falta Você vai sentir facilidade Também na hora de lixar Eu até tenho ó Só que ela já tá bem usada Então Pode usar essa mesmo Pra poder tirar os caimentos aí Usa a partezinha mais grossa Ficou retinha já? Ficou Beleza O outro lado a mesma coisa Um lado de cada vez Cuidado pra não colocar força nesse momento Tá? Pra não dar dente A parede lateral da outra Também já tá certa? Ainda não Então Então Porque ó Eu tô vendo que você já tá fazendo a simetria Não Eu só vou fazer a simetria Quando as minhas paredes laterais Tiverem retas Enquanto elas não tiverem retas Eu não vou partir pra simetria O lixamento técnico Ele tem que seguir o passo a passo Senão ele dá errado Então o primeiro ponta Eu só vou partir pro caimento Depois que a minha ponta tiver ok Beleza Tirar o caimento Eu só vou partir pra área da simetria Quando o meu caimento tiver ok Ele tiver reto Enquanto ele não tiver reto Eu não vou partir pra simetria Por quê? Senão eu lixo um pouquinho aqui Lixo um pouquinho lá Lixo um pouquinho lá Quando eu ver Como é que você vai ter uma sequência? Como é que você vai ter certeza Que não vai sair certo? Sabe? São dez dedos Como é que você vai fazer Tipo Várias coisas diferentes Em vários dedos Tá entendendo? Então tem que seguir uma sequência Sim Pra que quando chegar lá No décimo dedo Você saiu Tá tudo certo Foi tudo bem Entendeu? Outra coisa As laterais O caimento lateral É um de cada, tá? Eu não vou pegar minha lixa E fazer isso aqui, ó E lixar as duas pontas De uma vez Eu lixo uma Uma parede Depois eu lixo a outra parede Pronto Beleza Parede ok então As duas paredes laterais De um lado e do outro Tá retinha Sim Ok Então agora a gente vai pra simetria Ó Simetria Eu vou encaixar minha lixa Ó Reta Não caída Reta Tá Dei esse lado de cima E vou ó Deixar Tá Não tem força Eu não quero força Tá E eu vou dar uma inclinada Nela pra dentro Levemente Levemente Da unha Tá vendo? Pra quê? Pra que eu tire esses arredondados Que ficam nas laterais Sem força Tá Leveza Mesmo E aí Vamos lá. Ô, Cecília. Oi. Ó, você tá vendo que em cima, na parte de cima, aqui nessa parte aqui, ó, ela já tá bem certinha, tá vendo? Sim. Então, o meu foco agora precisa ser aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó, sabe? Então, o que eu preciso fazer? Na hora de eu colocar lixa, olha, cuidado pra não fazer isso aqui, ó. Se você fizer isso aqui, você vai dar um dente na lateral, tá? Tá? Então, o que que acontece? Na hora de eu lixar aqui agora, ó, a pressão que eu vou colocar na minha lixa, não é força, a pressão vai ser pra fechar a ponta, as duas laterais na ponta, que é o quê? A unha, ela vem certinha e quando chega na ponta, ela abre, né? Então, eu quero deixar essa ponta certinha. Por exemplo, se você olhar a sua unha agora aí, do jeitinho que tá, se você olhar no outro celular na live, você consegue, levanta mais o dedinho dela, deixa o dedo dela mais retinho. Olha, você consegue ver na live direitinho aí na tela, gente, porque eu falo que o celular mostra tudo que tem de defeito. Então, assim, quer saber se a unha tá legal? Acabou o lixamento, pega a câmera do celular, antes de passar o top coat, pega a câmera do seu celular e coloca na unha, que você vai ver todos os defeitos que você possa ver. Então, o que que a gente precisa fazer agora? Fechar a ponta da unha. O lado de lá, tá vendo? Ele tá mais largo. Esse lado aí da lixa aí, onde você tá com a lixa aí? Então, a ponta precisa ser lixada. A ponta, ponta, borda livre. Ó, você não tá lixando a ponta. Olha o que que você tá fazendo. Você tá fazendo isso aqui, ó. Sim. Então, vai lixar aqui em cima. Eu quero lixar aqui, ó, a ponta. Foi? Foi. Ó, desse lado aqui, ainda não lixei. Beleza. Cuidado pra não entortar a unha e não levar ela pra todos os lados, ó. Então, vai lixar aqui. Ficou simétrico? Já conseguiu dar simetria na unha? Ficou legal? Olha, aqui da onde eu tô vendo, sim. Beleza. Aqui em cima. Ok, beleza. Então, agora, cutícula, na área da cutícula. Área da cutícula, muita leveza, ó. Lixa, ela não tá deitada, tá? Ela vai tá inclinada, ó. Ó, leveza, tá? E faz toda a volta da cutícula. Sem esfregar a lixa. Sem esfregar. Ó, sem fazer isso aqui. Eu vou, ó. Vou trazendo a lixa, tá vendo, ó. Inclina mais a lixa. Isso. A ponta da lixa, a pontinha da lixa, ela tem que passar, ó, dentro da cutícula. Tá vendo? Ó. Porque dessa forma eu consigo lixar exatamente onde eu quero. E eu não vou machucar o dedo da minha cliente, a cutícula da minha cliente. Bem de levinha, hein? É isso aí. É isso aí. Cicília, a área da cutícula já foi. O que a gente faz agora? A gente sabe que a nossa unha, ela tem... Olha só. Ela tem, ó, uma lateral. Ela tem o meio. E ela tem outra lateral, correto? Sim. Então, eu sei que eu preciso começar a lixa aqui, ó. Né? Numa lateral. Vou pro meio. E vou pra outra lateral. E assim, ó, eu vou fazendo na unha toda, ó. Começo pra uma lateral, pro meio, pra outra lateral. E assim eu vou fazendo até chegar na ponta. Não precisa de força, porque o gel, ele já tá niveladinho, ele tá bonitinho. Então, não tem que usar força. Eu quero simplesmente... Eu não quero tirar o produto. Eu quero usar esse pouquinho de produto a mais que tem pra me moldar essa unha. O que é moldar e fazer essa unha ficar bonita, ficar delicada, ficar redonda, né? Sim. Divide a unha em três. Ó, em cima. Eu vou dividir ela em três lateral. Um, dois e três, né? As duas laterais e meio. Então, eu sei que eu preciso começar aqui numa lateral. Vou pro meio. Depois eu vou pra outra ponta. Beleza. Pra outra lateral, né? E eu preciso dividir a minha unha em três. De cima até embaixo. Ela é a área da cutícula. Aqui no meio. E na ponta. Então, eu começo pelo começo. Então, a área da cutícula eu já fiz. Então, agora onde eu preciso lixar mais? O meio. Então, eu vou fazer todo o meio, né? Tudo ali. Depois eu vou descer pra minha ponta. Eu só vou ligar o carregador do nosso celular. Beleza. Beleza. Chega o dedo mais corpacinho pra tela, isso. Olha lateralmente, vê como é que tá a unha. Vê onde que tem mais produto, onde que tem menos. Tá tudo certinho. Sem força, leveza. Beleza. Tchau. Tchau. Amém. Pronto. Beleza? Uhum. Ok. O que você achou de diferente dessa que você está fazendo agora para as outras que você está fazendo? Olha, eu reparei que a curvatura ficou bem mais assimétrica, porque normalmente a minha fica um lado um pouco mais aberto, o outro menos um pouco mais fechado. Eu reparei que a quantidade de produto não deixa a unha alta, o que a minha deixava bastante, bem alta. Uhum. E ela fica bem mais natural. O lixamento. Você achava que você demorava muito para poder lixar? Você acha que agora foi mais raro? Muito, muito. Acho que era a parte mais demorada da minha vida. Então. Beleza. Então, beleza. Já ficou legal, né? Então, é broquinha na área da cutícula. Tem dificuldade com a broca na área da cutícula? Mais ou menos. Tá. Eu vou lá. Obrigado. Ô, Cecília, essa não. Você tem a broquinha, você tem a broquinha, deixa eu ver essa minha daqui. Estilo essa daqui, ó. Tem essa? Broquinha tipo essa daqui? Eu tenho essa aqui, ó. Tinha uma outra broca aqui, mas eu não sei onde que eu coloquei. Tipo essa, tipo essa daí eu tenho essa. Pode ser essa broquinha daqui do motorzinho que vem no motor? Isso. Pode providenciar a broca também, tá? Sim, sim. Facilitar a sua vida. Pode ser, tem que ser uma broquinha mais fininha aí pra passar na área da cutícula. Ó, você tá usando a ponta. Aqui, gente, ela tava no motor. Eu tô caçando a broca no motor, ela tá no motor. Olha só, Cecília, olha aí pra mim. O que que você tá fazendo? Você tá fazendo isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Você tá fazendo isso aqui, ó. Tá? Eu não quero a ponta da broca, tá? Eu venho, ó, com a minha broca, ó. Ela vem toda deitada na unha, tá vendo, ó? E assim eu venho fazendo ela toda, ó. Tá vendo? Ela encosta na unha. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou tirar pedaço do gel. E com isso eu vou dar descolamento. Tá? A rotação do motor tá baixa? Tá. Pode aumentar a rotação. Quero que você passe a broca em um sentido, né? E com leveza. A velocidade do motor tá o quê? No mínimo, no médio? Agora tá no médio. Tá. Pode aumentar um pouco mais. Sem usar a ponta da broca. Quero que venha passando ela. Não quero que fique passando ela no lugar durante muito tempo. Obrigada, gente. De pouco, esse café é pra você dar aula. Por isso que eu sou cafezeiro. Gente, olha só. Cecília, olha só. Eu quero que você... Olha, não pode ficar passando a broca em um lugar há muito tempo. Senão, o que acontece? A área em que você colocou pouco produto, você vai tirar o pouco de produto que a gente colocou. Então, ó. Eu venho, eu trago até no final. Venho, trago até no final. Venho, trago até no final. Bom, tem alguma coisa pra tirar ainda? Não tem mais nada pra tirar? Então, para. Tá. Beleza. Se quiser passar uma espátula pra ver se tem alguma coisa agarrada, né? Beleza. Pronto. Pronto. Não tem nada já. Certinho. Beleza. Passar a broquinha na parte de baixo agora, né? Eu tô usando bastante essa aqui da cerâmica, que é uma que eu gosto bastante. Pode ser, não tem problema não. Ela só tem que encaixar na unha. Se ela tiver mais larga do que a unha, ela vai abrir essa curvatura. Cecília, olha pra mim. Eu quero que você entre com a broca, ó, em pé, a 45 graus. Você tá vendo, ó? Assim. Tá? Se você entrar com ela deitada, você não vai conseguir afinar ela, não. Aí, ó. Outra coisa que você tá fazendo errado. Você tá fazendo isso aqui com ela. Não quero que você entre com a broca, ó. Encaixei, entrei, empurrei pra dentro. Eu preciso empurrar pra dentro. Por quê? Imagina só. Se eu tenho aqui a minha curvatura, ó. E eu pego a minha broca e eu faço isso aqui com ela, o que você acha que vai fazer, ó? Eu vou abrir essa unha, ó. Né? Então, ela tá curvada. Eu quero acentuar essa curvatura, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Eu não posso desfazer esse arco que eu já fiz. Pode aumentar a velocidade do motor também. Cuidado pra não pegar as duas pontas, né? Porque as duas pontas é o que faz a curvatura. E se pegar nessas duas pontas aqui, ó, eu vou ter uma unha arredondada. Então, não pode pegar nessas duas pontas. Motor em pé, motor tá deitado. Olha só, Graça. Deixa eu te mostrar a ponta, porque eu tô com medo de ir mais fundo. Uhum. Beleza. O que que tem? Dá pra ir mais? Dá. Olha só, porque você tá usando o motor assim, ó. Eu quero ele em pé. O que que acontece, gente? Olha só. Eu tenho... Olha só pra mim, Cecília. Finge que a minha unha é dessa espessura aqui, ó. Correto? Sim. Tá nessa espessura aqui a minha unha. Se eu fizer ele em pé, você concorda comigo? Se eu fizer ele em pé aqui, ó. Se eu colocar o meu motor aqui, ó. Em pé, inclinado. Tá vendo? Eu vou afinar toda essa parte aqui. Essa espessura aqui. Até chegar nessa aqui de cima. Aí sim, quando eu olhar, eu vou ver uma espessura fina. Correto? Sim. Só que, logo aqui dentro, ó. Logo aqui, ó. Dois milímetros aí da ponta, vai dar uma escada. Por quê? Porque eu afinei essa parte aqui e ficou essa daqui. Então, aqui vai dar uma escadinha. Aí sim. Mas depois que eu afinar toda a unha. Aí eu vou vir aqui nessa escadinha com a minha broca. E vou puxar pra fora. Toda essa escada. Aí sim, vai ficar toda fininha, bonitinha. Só que tem uma outra questão. Vocês afina isso aqui da unha, mas acaba esquecendo disso aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando eu olho, em cima tá fininho. Isso acontece muito lá dentro do curso. Essa parte tá fininha, mas aqui, ó. Essas duas paredes aqui de lado tá grossa. Por quê? Porque vocês querem afinar a unha da cliente, ó. Fazendo isso aqui, ó. Eu não consigo afinar as laterais se a minha unha não tiver virada. Então, pra mim, afinar a lateral, o que que eu preciso fazer? Aqui ela não tá certa com a broca? Aqui também eu preciso estar certa com a broca, ó. Eu preciso virar, ó. O dedo da minha cliente. Pra mim conseguir afinar aqui. A mesma coisa na hora de tirar lá o degrau, ó. Sim. Tá? Beleza. Se você olhar a sua unha aí agora, você vai ver exatamente isso que eu tô te falando. O meio mais fininho, mas as laterais mais grossas. Você consegue ver isso aí? Sim. Beleza. Então, ó, vou afinar a lateral, eu viro o dedinho dela lateral. Vou virar a outra, viro o dedinho lateral. Motorzinho inclinado. Motor não pode entrar deitado na unha. Motorzinho inclinado. Ó, pra lixar a outra, isso aí. Pra lixar a outra lateral, eu viro o contrário, viu? Despite slightly annulado, eu viro a outra, eu vou vai fazer o juro ThatsY x O que você acha? Você acha que tá fino? Você acha que ainda tá grossinho? O que você acha? Olha, só essa pontinha aqui que eu tô com medo de afinar mais. É, pode afinar mais as duas laterais aí. Olha como é que você consegue ver nitidamente que as duas pontas, duas laterais, ainda tem como se fosse um excessozinho de gel aí. Não é, porque ela ainda tá grossa. Você afinou o meio, mas as duas laterais ainda tá grossa. Pode afinar. Ó, virada pra você. Eu tenho que afinar, porque eu tenho que ver o que eu tô fazendo. E olha só, gente, ô Cecília, são duas coisas diferentes, tá? Eu tenho, primeiro, a ponta, que eu quero afinar a pontinha, deixar a pontinha fininha. E eu tenho o degrau da dentro. Então, primeiro, eu afino toda a ponta. O meio, as duas laterais. Então, o que você tá fazendo? Eu acho que você tá querendo fazer os dois ao mesmo tempo. Então, primeiro, ó, porque você ainda continua entrando com a broca deitada. Enquanto entrar com a broca deitada, não vai conseguir afinar a ponta, tá? A broca, ela precisa entrar inclinada. Então, ó, o meu dedo reto e a minha broca inclinada, tá? Então, eu entrei com a minha broquinha inclinada. Afinei toda a ponta da minha unha. Aí, sim, ó, com o meu motor nesse ângulo, ó, eu vou lá e vou tirar o caimento, o degrau. Se eu tentar tirar o meu degrau assim, ó, eu também não vou conseguir. Olha o ângulo do motor, ó, pra tirar o degrau. Deitado, ó. É, deitado pra baixo. E o degrau eu puxo ele pra fora, tá? Não pra dentro. Pra afinar, eu empurro pra dentro. Pra tirar o degrau pra fora, eu trago ele pra fora. Só na pontinha, tá? Não entra lá dentro, não. Ó. O degrau é só na pontinha. Baixa mais o dedo dela, assim, pra me ver, porque assim eu tô olhando lá dentro. Tá. Eu acho que ainda tá grossa. Pode afinar mais as pontas. Na verdade, a unha toda, assim, ponta, né? Tem que entrar com a broca inclinada. Enquanto não entrar com a broca inclinada, não vai conseguir afinar a espessura da unha. Assim, ó. Olha pra mim. Consegue me ver aí na live? Sim. Tá. Então, o motor precisa entrar assim pra poder afinar. Pra tirar... Aí, sim. Pra afinar, motorzinho inclinado. Richard. Tem um talado, sei lá. Tem um talado, sei lá. Tem um talado, sei lá. Só que eu não vou mais. É que eu vou assidá-ça. É que eu vou assidá-ça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sentiu que a unha ficou mais fininha agora? Senti. Ótimo. Beleza. Afinou. Ainda tem uma pontinha nas laterais, mas beleza, melhorou bastante. Ok. Aí agora, o que a gente precisa fazer? Ir lá na lateral, tirar mais um pouco o caimento, porque com certeza ela deu uma caída na parede lateral. Ó, lateral. Quando eu falo lateral, parede lateral é embaixo. Isso. E depois, depois você deixa ela bem retinho, né? Deixei a pontinha, as laterais retinhas de novo. Aí, eu vou na simetria novamente e fecho mais um pouco a ponta. Isso aí. Sem usar força, tá? Beleza mesmo. Isso aí mesmo. Ficou bem. Ficou bem simétrica? Ficou certinha as pontas? Sim. Beleza. Olha lateralmente, tá certinha, não tá caída, não tá com as laterais caídas. Ó, uma lateral de cada vez, você não pode lixar as duas laterais juntas, não. Eu só tô medindo assim aqui. Legal. Tá. Beleza. Lixinha fecha poros. Deixa eu tirar o print aqui. É em cima e embaixo o print, né? Tá vendo? É. Tchau. Tá vendo? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E essa área da cutícula pode esfregar bem a lixa fecha-poros, tá? Gente, depois eu vou postar nos stories Como é que era a unha dela antes da live, tá? Pra vocês verem Como é que melhorou Muito Ai, que vergonha Que agora olhando assim Meu Deus Normalmente eu faço o prep aqui na região da cutícula e depois eu finalizo com top coat O primer, né? O que você quer dizer? Isso Isso Tira bem o pó Gente, olha só O que que acontece? Quando você passa o produto com a unha com pó Você leva todo o pó pra dentro do seu produto Então, sabe o que acontece? Por exemplo O primer, ele vai perder a função dele Porque a função do primer é fixar o gel na unha O primer sem ácido Ele tem uma... Ele é como uma fita adesiva, né? Ele fica melado na unha Então é justamente esse melado Que faz o gel fixar Então quando você leva pó pra dentro do seu produto Você contamina o seu produto Ele fica... Ele não tem a função mais de fixar, entende? Então você vai perder o seu primer Bom Beleza, pode passar o top coat Tem espanador? Eu tenho Não, mas então É que hoje eu montei e recebi a minha mesa aqui E aí a minha filha veio aqui e mexeu E eu não achei mais algumas coisas Ela ama fazer unha Ela... Enfim Tá Então beleza Top coat então Bom, tu indica então passar o primer agora? Sim, o primer em volta da cutícula O primer, no caso que tu diz Eu passo dois da cutícula Isso aí Ele é um primer sem ácido E na área da cutícula A gente sempre vai usar o primer sem ácido, tá? Nunca prime ácido Só em volta E sem excesso também, tá? Outra coisa Pode passar ele só na unha, tá? Na pele, no dedo, não Ah, tá Top coat na unha toda Lembrando que o top coat também não pode ter excesso, tá? Assim, ele vai voltar daquelas barrigas laterais Sem encostar na cutícula Ok 60 segundos Gente, então é isso A unha dela ficou bem legal O que eu vou fazer agora, Cecília? Eu vou pegar a unha da Laura aqui Que eu não cotoco, gente Mas a culpa é minha Porque ela tá pedindo pra eu fazer a unha dela Mas o tempo não deixa, né? Mas eu vou pegar a unha dela Pra fazer um vídeo pra vocês É, então Aí, o que que acontece? Eu vou pegar a unha dela aqui Pra poder fazer um ponto de tensão pra você Pra você dar uma noção como é que faz Apesar que isso tem lá dentro do meu curso, tá? Mas eu vou fazer aqui pra você E vou mostrar pra você O que que você tava fazendo Pra você conseguir ver o seu erro Tá? Eu senti que você teve bastante dificuldade No ponto de tensão Beleza? Ah, pode ir Deixa eu ver qual que tá menos pior, Laura Meu Deus, socorro Jesus Tô com vergonha de mostrar de vocês, gente Olha só, gente Então, esperem um pouquinho Que eu vou tirar o meu celular daqui Vou virar aqui a câmera Aqui Por aí, gente Tô aí, gente Beleza Peraí, gente Que eu tô fazendo a gambiarra aqui Beleza Deixa eu ver mais pra cá Olha isso, gente Socorro Tem como fazer um ponto de tensão nessa unha? Acho que não tem, não, hein Tá doido, cara Que isso Gente, olha só Oi? Uma unha ruída Você errói unha, Laura? Também Também Socorro, né? Beleza Deixa eu ver Vou montar de novo Aqui Só vou fazer o ponto de tensão mesmo Pra mostrar pra você, tá? Não vou nem levar na cabine, claro, né? Vou tirar o excesso de cutícula dela Só pra gente ter mais espaço pra trabalhar Porque não tem espaço ali Não é, Laura Isso aí Não tem espaço ali Ok, gente. Vamos lá. Você pegou o seu produto. Vou tentar puxar o som aqui. Você pegou o seu produto, olha o que você estava fazendo. Isso aqui, ó. Aí, ó. Você continuava com o pincel aqui, ó. E você ia fazendo isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Sim. Ó. A área da cutícula não estava trabalhada, né? E eu já vinha trazendo ele pra cá, ó. Já levando ele até muito na lateral com isso. Um pouquinho que você deixar ali, ele vai começar a escorrer. Movimentando com ele muito rápido, ó. Tá vendo? Um. Tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso diferente. Um. Um. Ó, beleza. Meu pincel, ó. Ele tá limpo, tá vendo, ó? Na parte de trás dele. O gel tá só na frente, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó. Tirar um pouco aqui que a menina é muito curtinha. Beleza. Ó. Tá vendo? Ele tá aqui no meu pincel ainda, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Ó. Meu gel continua atrás do meu pincel. Então, ó. Vou selar toda a área da minha cutícula primeiro, ó. Tá vendo? Vou trabalhar toda a área da minha cutícula primeiro. Agora sim. Depois que eu trabalhei toda a área da minha cutícula, aí sim eu vou, ó. Ó. Não tem... É delicadeza, tá vendo, ó. E eu vou descendo com o meu produto, ó. 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 A unha dela acabou, né? Mas se tivesse mais unha aqui, eu ia descendo. A Laura tá rindo. Eu ia descendo até embaixo, ó. Vem aqui numa lateral. Vou na outra. Tá vendo, ó. Sim. E vou levando o meu... Ó. E eu nunca levo ele... Olha só. Eu nunca levo ele até o final. Por quê? Porque até eu finalizar todo esse ponto de tensão, ele vai... Ele vai facilitar, né? Ele vai escorrer até nas laterais e vai chegar até onde eu quero. Agora, se eu levo ele já até lá na lateral, o que que vai acontecer? Até eu terminar esse ponto de tensão, filha. Ele já encostou lá na pele dela. Tá entendendo? Sim. Então, ó. Pronto. Você entendeu? Ficou alguma dúvida aqui? Eu entendi. Ele não precisa chegar tão na lateral. Não precisa chegar tanto na lateral. E eu tenho que movimentar ele, ó. Delicadamente. E eu não posso fazer isso aqui com o meu ponto de tensão lá na área da minha cutícula, ó. Entendeu? E também, ao mesmo tempo, eu não posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Agora você tá fazendo aqui, ó. Deixar aquela bola aqui, ó. E vir fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, eu coloco ele aqui e venho, ó. Deixo ele atrás do meu pincel e venho trabalhando a área da cutícula primeiro. Aí sim, como ele já tá atrás do meu pincel, agora eu vou começar a movimentar ele, ó. De um lado pro outro. Tá vendo? Venho aqui, venho até na outra lateral. Por quê? Quando eu tô trabalhando essa lateral aqui, a de cá já começa a escorrer. Então, se eu trabalho de uma lateral a outra, eu não deixo nenhuma das duas laterais escorrer. Então, eu tô aqui, ó. Quando eu tô vindo aqui, a outra já tá começando a escorrer. Aí eu vou descer ela, não vou dar tempo pra ela escorrer. Venho, trabalho do lado de cá. Porque também já vai começar a escorrer. E assim eu vou fazendo em toda, sabe? Todas as laterais. Beleza? Entendi. Ficou claro aqui? Ficou. Beleza, então. Quero ver, hein? Mas então é isso. Espero que você tenha conseguido, né, tirar aí as dúvidas. Muito obrigada, Laurita. Espero que você tenha conseguido tirar aí. Deixa eu fechar aqui pra não poder virar pra mim de novo. Aí, gente. Então, espero, né, que você tenha conseguido tirar aí as... Minhas gambiá. As dúvidas, né, espero que daqui pra frente agora seja só... Só... Tranquil. Facilidade. Acho que agora eu vou terminar a unha dela e vou postar o resultado depois lá no grupo. Eu acho que ficou bem legal, assim. Teve uma evolução muito grande, muito, muito grande mesmo. Depois eu vou... Se você puder tirar foto da unha dela pra mim, que eu vou postar o antes ali pra você ver a evolução. Tá, eu mando pro Richard ali no WhatsApp pra te postar as coisas. Beleza. Tá bom? Então tá, ó. Beijo, muito sucesso pra você. E foca nos detalhes, que é os detalhes que vão fazer a diferença. Outra coisa... O que você me olhou, Laura? A gente... A Laura tá aqui, assim, ó. Parada, minha. Tem que fazer a unha dela. Você tá esperando uma coisa, minha filha? Eu não vou fazer essa unha agora. Gente, brincadeira. Mas olha só. Se atente nos detalhes. E uma coisa muito importante é não abarte a parada. Porque quando você abarra, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Coloque na sua cabeça. É uma coisa de cada vez. Literalmente. Acho que tudo na nossa vida é isso. Uma coisa de cada vez. A mesma coisa na hora do procedimento. Acabamento é uma coisa de cada vez. Só vai pra segunda etapa quando a primeira está concluída. Então, por exemplo, é aquilo que eu tava te falando. Lixei ponta. Minha ponta não tá legal ainda. Eu não vou partir pras laterais. Tá entendendo? Eu só vou partir pras laterais quando a minha ponta estiver ok. E assim eu vou fazendo todo o passo a passo até eu finalizar. Tá? Outra coisa muito importante. Movimente a mão da cliente. Eu preciso ver o que eu tô fazendo. E antes de eu fazer, primeiro eu vou analisar. Vou olhar. Bom, o que eu preciso tirar? Eu vou pensar. O que eu preciso tirar? Ah, eu preciso tirar esse caimento. Eu vou analisar um caimento. Vou lá, vou tirar só o caimento. Eu viro o dedo pra mim olhar. Pra mim tirar o caimento. Tá entendendo? Tudo que a gente vai fazer ali na unha é analisado. Preparar, analisar. Ver qual o ângulo que eu vou entrar com a lixa. Ver se aonde eu vou entrar com a lixa não vai causar um dente. Tudo é analisado. E às vezes a gente pega as coisas, a gente faz com tanta pressa, com tanto abafamento que a gente esquece de analisar e com isso a gente traz problemas, tá? Então é não abafar a parada, tá? Os passo a passo, aí com tranquilidade, com calma, leveza. É fundamental no alongamento, tá bom? Mas é isso. Então manda foto pra mim que eu vou ficar guardando. Então tá. Um beijo e muito sucesso. Obrigada. Vai assistir os módulos do curso, hein? Que muita coisa. Não, não. Tô começando, tô voltando a assistir porque eu tava bem sem material. Aí eu comprei. Aí eu peguei um bom dinheiro. e comprei muita coisa que eu precisava, assim. Legal. E aí quando começou a chegar, eu comecei a refazer. Eu fui fazendo minhas unhas e fui fazendo. Antes eu tava meio parada. Até recebi um bilhetinho teu lá que não tinha avaliação nenhuma pra mim. É isso aí. Pega firme nos vídeos que vai te ajudar muito. Tenta praticar junto com o vídeo também que vai ajudar muito, 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 muito. Tá? Que o vídeo tá bem detalhado. Tá bom? Um beijo pra você. Muito sucesso. E é isso aí. Tchau, tchau. Beijo. Galera, então é isso, né? Espero que... Falei igual no canal agora, né, gente? Então, espero que a live tenha ajudado vocês. Espero que possa ter contribuído muito, né? Com a evolução de vocês, com as dificuldades, né? Enfim. É isso. Beijo pra vocês. E a gente se vê aqui amanhã. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.